Para quem não me conhece, meu nome é Dirce, eu sou coordenadora da pós-graduação desde setembro do ano passado. Eu já convivi com vocês em um outro seminário, uma outra desses andamentos que teve no ano passado aqui na PGET. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos. Hoje teremos um dia bastante cheio, bem rico, eu já vi que as mesas têm temas bem variados. Então, será uma grande discussão, um grande debate. Então, gostaria de agradecer e passar a palavra para a professora Marie-Hélène, que está organizando o DINTER. Aliás, só vou falar que é da PGET, nós temos a professora Marie, que é coordenadora do DINTER, e participam do DINTER a professora Andréa Lerini, o professor Walter, Carlos Costa, a professora Luana Ferreira, a professora Adia, o Lincoln, a professora Eve, a Viviane e a Viviane. Tá bom? Bom dia a todos. Bom dia, eu agradeço muito a presença de vocês, nossos colegas queridos do Pará. É a primeira vez que a gente faz um SPA DINTER, porque é o segundo DINTER que a PGET tem, e era a nossa maneira de homenagear a chegada de vocês, de integrar vocês à vida acadêmica da PGET, vocês viram que desde que eu estou aqui, a gente organiza bastante coisa o ano inteiro, não é só porque é início de semestre, mas é o tempo todo assim, a DINTER participa de todas as mesas, ela sabe, a agenda dela tá cheia. Então, era a nossa maneira de integrar vocês, porque existe, como a professora Adia se disse, existe um SPA PGET, que normalmente ocorre em outubro, no qual vocês, obviamente, serão integrados novamente, agora vocês, com a experiência de como ocorre o SPA DINTER, que da mesma forma, com todos os alunos aí, bolsistas e não bolsistas da PGET. Então, é com muito prazer que a gente recebe vocês. Eu vou pedir para, depois, para a professora Andréa Chesco se apresentar um pouco, porque convidamos para coordenar as mesas professores da PGET, professores que vocês não conhecem, mas que podem também interessar vocês com as pesquisas deles, porque vocês vão ter que qualificar até novembro, então tem que convidar muitos professores, o convite você faz junto com o orientador, não é o orientador que decide sozinho, vocês que são colegas, mais ainda, vocês conversam com seus orientadores, para poder montar essas bancas. Então, a última coisa que eu gostaria de dizer, que o DINTER é um projeto da CAPES, é um projeto de solidariedade nacional, porque não há dinheiro para os professores que participam, não recebem bolsa, não recebem nada. É pago direto a passagem para ir para o Pará, e depois tem uma diária, que é a diária oficial de funcionários públicos federais, que é de R$ 200,60, se não me engano, que não pagam até uma comida, as pessoas que participam, é porque eles acreditam no projeto. Eu friso isso porque muita gente pensa que nesses projetos a gente ganha dinheiro, não. A gente gasta dinheiro, mas a gente não faz por isso, a gente faz porque a gente acredita. Então, para que seja bem claro, o DINTER não dá bolsa para ninguém, menos ainda para o coordenador. E a outra coisa, como vocês ficam até novembro, espero que vocês participem dos eventos, das defesas, a gente já viu que vocês começaram a participar, se integrar não é fácil, outra realidade. Nós sabemos disso, porque quando a gente vai para lá, também é a mesma coisa para nós, mas eu sei que vocês vão se integrar perfeitamente, é muito cedo, estamos em março só. É isso, eu vou passar a palavra para a professora Dianchesco e vai chamar vocês para a primeira mesa. Muito obrigado, um bom evento a todos. Bom dia, eu sou a professora Andréa Sesco, gostaria de agradecer a Marie pelo convite para participar do primeiro SPA de INTER e coordenar essa primeira mesa, tradução e lexicografia. Vou falar rapidinho, então, algumas coisas para que vocês me conheçam. Eu atuo, então, no programa aqui de pós-graduação, em estudos da tradução. Meu foco de pesquisa é a tradução de literatura espanhola do século XVII. Bem fácil. E, no momento, eu coordeno também, acabei de pegar a coordenação do curso de letras espanhol, do ensino à distância, e coordeno também o curso extracurricular aqui na UFSC, de espanhol. É isso. Deixa eu fazer uma propaganda também. Agora, em abril, nós vamos ter o quarto colóquio de tradução, que já acontece aí há alguns anos, né? Gili, me diga se eu estiver errado. Primeiro foi o quê? 2015, né? 15, 16, 17, agora o quarto colóquio de tradução. Acontece o dia inteiro, tá? Dia 24 de abril, ok? Bom, eu gostaria de chamar, então, para compor aqui, para compor a mesa, a Gisele Ribeiro, o Ivan Pereira de Souza, Everton Branco, e a Márcia Goretti. E aí, aqui, eu vou apresentar cada um deles. Bom, eu vou começar apresentando, então, a Gisele Maria Pantoja Ribeiro. Ela é graduada em letras, licenciatura plena, com dupla habilitação, português-francês, pela Universidade Federal do Pará, em 1995, especialista em tecnologias para educação ambiental, pelo Centro de Educação, também da Universidade Federal do Pará, em 2000, mestra em letras, estudos literários, também pela Federal do Pará, em 2003, e doutorando em estudos da tradução, aqui pela UFSC. Atualmente, é professora de Junto II, da Federal do Pará, tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria do texto poético, fundamentos da teoria literária, língua e literaturas francesas e francófonas. Em 2004, publicou Objeto Perdido, seu primeiro livro de poemas e colagens. Em junho de 2009, publicou 69, seu segundo livro de poemas. Em setembro de 2011, publicou Pequeno Livro de Poemas para Vestir Bem, na décima quinta-feira, Pan Amazônica do Livro. Em 2013, lançou Isso Não É Um Livro, Isso É Um Caracol, na décima sexta-feira, Pan Amazônica do Livro. Em 2014, lançou a segunda edição do livro 69, no Centro. Atualmente, é coordenadora do projeto de extensão Ecos da Memória, na Universidade Federal do Pará. A Gisele, o título do trabalho da Gisele é Pequeno Vocabulário Monolíngue das Vozes da Amazônia, um estudo lexicográfico do vocabulário próprio das lendas amazônicas da região norte do Brasil. Vou passar a fala, então, para a Gisele. Bom dia a todos e a todas. Eu queria iniciar, vou ter que vir para cá, para comandar o show. Eu queria iniciar a minha fala com uma citação de uma pessoa que é pesquisadora da literatura oral na Amazônia e que, além de pesquisadora, é também contadora de histórias. O porquê da escolha desta citação? Porque a pesquisadora Andréia Cosi é uma das contadoras que faz parte da minha pesquisa. Então, eu acho que inicia-se com a fala dela para poder encaminhar um entendimento de para onde vai o curso do que eu pretendo e estou desenvolvendo enquanto pesquisa no doutoramento. Andréia Cosi fez uma dissertação de mestrado abraçando também a literatura oral, ou seja, a arte de contar histórias na Amazônia. E o que ela diz na sua pesquisa? Para os povos indígenas, as histórias nutriam o cotidiano, explicavam o mundo e a sonoridade da voz que acolhe e ensina era a maneira peculiar de dizer de si, do outro e dos demais seres pertencentes ao círculo de vida. A intimidade existe entre os povos indígenas e a fauna, a flora e todo o meio ambiente tornam-os enredados fios de teia de histórias da vida, característica tão preciosa dos povos tradicionais conforme visto anteriormente. Dessa forma, os rios, as matas, os animais, o vento, o fogo, etc. Faziam parte, ora como protagonista, ora como antagonista do repertório da literatura oral. Nessa referência, a gente já vai tendo um pouco uma visualização do plano dessa pesquisa que está sendo tecida com a orientação da professora Aja Duran. A linha de investigação aqui proposta veste sobre a tradução intralingual, com enfoque nas vozes marcadas culturalmente na Amazônia. Trata-se de um estudo científico que aproxima a literatura oral da Amazônia brasileira com a lexicografia, com a finalidade de criar uma base científica composta de verbetes em uso pelos amazônias e revisitada pelos contadores de histórias daquele lugar. Os lemas que compõem este vocabulário foram escolhidos pelo desuso em outras regiões de um mesmo Brasil e o uso na região norte, especificamente Belém, capital do estado do Pará. Na perspectiva desta pesquisa, tomamos emprestado o pensamento de Bagno, quando esclarece que língua e sociedade estão indissociávelmente entrelaçados, entremeados, uma influenciando a outra, uma construindo a outra. Para a sociolinguística, é impossível estudar a língua sem estudar ao mesmo tempo a sociedade em que essa língua é falada, assim como também outros estudiosos, sociólogos, antropólogos, psicólogos sociais e etc. Já se convenceram que não dá para estudar a sociedade sem levar em conta as relações que os indivíduos e os grupos estabelecem entre si por meio da linguagem. Dessa forma, a gente vai percebendo que o enfoque será dado à região amazônica, no caso, Belém, enquanto parte dessa Amazônia, e essa linguagem que nos é peculiar. Como é que um contador de histórias traz essa linguagem e como é que isso é visto também como tradução? Para entender os objetivos desta pesquisa, a proposta é a elaboração de um vocabulário monolíngue das vozes da Amazônia, verificando as variações linguísticas provenientes do eixo horizontal, regionalismo, como procedimento metodológico do trabalho destinado a analisar as lexias escolhidas, coletadas das histórias, para fazê-las valer com seus significados numa análise interna no corpo do texto e no local de nascimento das falas, aqui escolhido a região norte do Brasil. Importante saber que para o Amazônida ele fala o português de um Brasil, enquanto a outra parte do seu país talvez diga a mesma coisa de outra forma. Assim se faz instaurada a estranheza do leitor. O Brasil, então, toma o lugar de um país plural. Dessa forma, esquerdo diz, faz-se mister estabelecer a distinção entre vocabulário comum de um caráter geral e de cunho regional. O primeiro, entendido aqui como vocabulário atualizado em praticamente todo o território onde a língua é usada como instrumento de comunicação e interação. Por falantes de diferentes classes sociais e de atividades profissionais diversificadas. Enfim, o vocabulário regional remete à questão dos regionalismos, ou seja, a unidade lexical cujo uso é restrito a determinadas regiões, muitas delas relacionadas às atividades específicas do meio rural, recortes lexicais que evidenciam marcas culturais e, consequentemente, momentos históricos que caracterizam uma subcomunidade linguística. portanto, esta pesquisa atravessará as fronteiras da variação diatópica compreendida da seguinte forma do grego dia através de de e topos com sentido de lugar para o proposto explica em lá. Entende-se as diferenças de uma mesma língua que uma mesma língua apresenta na dimensão do espaço quando falada em diferentes regiões de um mesmo país ou em diferentes países. De onde veio essa provocação para a tese? Ela vem sendo nascida, tecida com a provocação do filósofo alemão que foi feito uma disciplina e a gente teve que ler e a grande descoberta veio daí de que até pessoas de um mesmo dialeto tem necessidade de um intérprete e aí o Shilai Mar já começa eu disse certo Rosane que é do alemão o Shilai Mar já começa a me iluminar como se ele acendesse uma lanterna para o que eu pretendo nessa pesquisa. Neste sentido esta pesquisa pretende tornar possível a chegada das lexias presentes na voz do Amazonida aqui representado pelos contadores de histórias no livro Apanhadores de Histórias Contadores de Sonhos volume 1 e 2 como entendimento da arte de contar histórias enquanto práticas tradutórias e fazer crer que a memória o corpo e a voz são responsáveis por traduzir a linguagem da ancestralidade local. É importante lembrar que além das informações socioculturais outras informações e procedimentos precisam ser consideradas na construção de um vocabulário. Turão pondera que antes de iniciar a elaboração e incide um dicionário ou de um vocabulário é preciso esquematizar de forma mais criteriosa e precisa possível a organização do material as unidades léxicas e definir os seus usuários potenciais a fonte de onde os dados serão extraídos para compor os lemas nos verbetes e construir a macroestrutura e microestrutura da obra lexicográfica elementos importantes no planejamento da obra. Eis o esboço inicial de alguns lemas destacados como desconhecidos pelos consulentes de Florianópolis enquanto perguntados após a escuta das histórias contadas. Ilarga é uma palavra que aparece em uma das histórias que eu estou estudando e larga e aí eu de repente quando vi a Florianópolis a primeira vez para apresentar esse projeto de tese eu contei a história e eu tirei pedi que os ouvintes destacassem a linguagem que eles desconheciam que dificultava o acesso a esse imaginário amazônico uma delas que aparece é Ilarga que Ilarga é substantivo feminino na história o lema aparece com o sentido de estar na proteção da genitora da mãe e corresponde aos lados do corpo humano a história e a si a encantada que dia Favacho conta no livro Apanhadores de Histórias Contadores de Sonhos volume 2 em 2012 Mundiar Mundiar é uma outra palavra que aparece em uma das histórias contadas nesse livro que também foi dita desconhecida para as consulentes daqui de Florianópolis Verbo Verbo tanto no dicionário de Cascudo como no dicionário de Moraes o lema não aparece porém no dicionário online informal o lema aparece determinando que ele é específico da Amazônia que tem no seu significado o equivalente a encantar melhor dizer enfetizar é exatamente nesse tom do significado que ele aparece na história contada eu acho que agora eu tenho que avançar mais e aí vão aparecendo os outros recursos da linguagem porque o tempo já está corrido esta pesquisa vem sendo pensada com o propósito de derrubar as barreiras que interrompem o acesso do imaginário amazônico sempre que suas histórias são contadas em diferentes regiões do Brasil atravessando os tempos de geração em geração e aí as referências obrigada 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 Gisele pela tua exposição o próximo que nós vamos chamar aqui é o Ivan Ivan você vai usar o PowerPoint também? sim? então acho que a gente vai continuar nessa formação o Ivan Pereira de Souza possui graduação e licenciatura em letras portuguesa e espanhol pela Universidade Federal de São Carlos 2004 mestrado em letras filologia e língua portuguesa pela Universidade de São Paulo 2007 atualmente é professor assistente 3 da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará Campos de Castanhal tem experiência na área de teoria linguística lexicografia e terminologia linguística ensino e aprendizagem de línguas com ênfase em português e espanhol atuando principalmente nos seguintes temas lexicologia e terminologia do português brasileiro formação de professores ensino e aprendizagem de espanhol com língua estrangeira para brasileiros o Ivan o título da comunicação do trabalho dele repertório lexicográfico bilíngue português espanhol de ingredientes da gastronomia amazônica não? é outro título? é, eu substituí ano passado ainda claro, claro está aqui obrigado professora muito prazer 15 minutos e eu vou indicar quando estiver faltando tudo bem obrigado mais uma vez professor André por essa mediação essa oportunidade professora Marie professora Dirce muito obrigado a todos que estão aqui para presidiar os colegas e darem suas contribuições também o meu trabalho novo que ele foi mudado no final do segundo ano desse doutorado após terminar as disciplinas e começar a se dedicar a tese mesmo é um momento decisivo de confirmar aquilo que a gente vai fazer e eu fechei com a minha orientadora este tema de pesquisa que inclusive já está em andamento no final da apresentação eu pretendo escalonar ou até fazer uma tabulação da situação do estado da pesquisa então o novo tema é repertório lexicográfico contrastivo que parte da perspectiva contrastiva bilimbo em português espanhol espanhol português de expressões pluriverbais ou frasológicas ou expressões biomáticas como preferirem vamos discutir isso formadas a partir de alimentos porque acreditamos que a relação do ser humano com a sua alimentação é muito frutífera para fazer esse debate sociocultural antropológico acerca do que seja a língua e das suas representações tá bem? quem orienta esse trabalho de maneira majestosa é a professora Adia Balbino Durão tanto na área de lexicografia quanto na área de espanhol como língua estrangeira para brasileiros tá? é no contexto inclusive do projeto do dicionário contrastivo português espanhol que se desenrola nesta pesquisa tá? o meu objetivo então é propor um produto tá? elaborar um repertório lexicográfico bilíngue contrastivo português espanhol espanhol português de expressões pluriverbais formadas a partir de alimentos tá? já vou dar um exemplozinho para vocês a iniciativa a iniciativa se deu com a necessidade do produto no ensino a aprendizagem como referramenta para o ensino a aprendizagem de português na Espanha e de espanhol no Brasil então ele é destinado a brasileiros nusufalantes aprendiz de espanhol como língua estrangeira hispano-falantes aprendiz de português como língua estrangeira tradutores português e espanhol e vice-versa e também a sua contribuição metodológica e epistemológica aos estudos da fraseologia em língua portuguesa e língua espanhola embora os de língua espanhola tenham bem mais adiantados que os de língua portuguesa bem como os métodos em letra de estrografia bilingue e a tradução no paro de português e espanhol além disso como eu disse já pretende se oferecer uma ferramenta útil não só para a tradução mas também para o ensino dessas línguas nesses contextos tá? tá não sei o que houve aqui se comeu algumas coisas mas tudo bem ok a metodologia então segundo a Durão já foi mencionada aqui para a gente fazer um dicionário eu preciso pensar primeiro em três coisas do que vai ser esse dicionário para quem ele é e como fazê-lo então primeiro como vamos fazer para quem é já está esclarecido que é também agora a metodologia como pretendo fazê-lo e ele já está em fase de fazimento né? seu lemário será elaborado a partir dos próprios dicionários de língua dicionários monolínguos dicionários monolínguos tá? língua espanhola são quatro eles estão elencados aqui o dicionário clave o dicionário o grande dicionário da língua espanhola da La Russe o grande dicionário de uso da espanhola da Tual da Sigel e o Vox dicionário do espanhol de América e Espanha tá? de língua portuguesa o dicionário AIS da língua portuguesa e o dicionário Aurélio da língua portuguesa também que são os dois dicionários que tem publicação nesse século delimitamos apenas dicionários do século XXI para fazer essa pesquisa então ela tem uma neologia controlada tá? para a gente poder focar na questão mais sincrônica depois extraídas né? desses dicionários e esse trabalho ele é artesanal né? embora seja feito com dicionários eletrônicos que viabiliza muito a questão não tem como fugir da leitura vertical do dicionário né? então aí a gente extrai na palavrinha que se remete a alimento a gente extrai a acepção da fraseologia da colocação né? ou da expressão idiomática ali se quando há né? porque nos casos dos dicionários principalmente de língua portuguesa ainda não trazem né? por exemplo acabou em pizza lá em pizza não tem acabou em pizza né? no AES já tem no outro no outro no outro no outro já estão bem mais adiantados nesse tratamento com as fraseologias para o dicionário né? depois extraídas essas unidades né? as candidatas a lemas do dicionário elas comporam uma ficha uma ficha letscográfica né? que está aí respaldada já há algum tempo é pela pela bibliografia né? pela base teórica e ali a gente tem então um campo que a gente vai colocar o artigo do dicionário extraído tal como tal um exemplo e uma frase em contexto procuramos na internet né? porque o ideal seria reais né? ou não não formuladas nem inventadas que seriam ocorrências de uso né? comprovado né? informação gramatical variação caso haja e há né? algumas variações como esse ovo pidesal ou esse ovo queresal né? então esse ovo pidesal esse ovo queresal então se tiver variações a gente pode mudar também tá? informação perdão proposta de definição nossa né? e candidatos da equivalência em língua estrangeira talvez esse seja um dos maiores desafios tá? lembrando nós não buscamos equivalentes perfeitos nem acreditamos nele mas acreditamos que sim que há uma motivação né? nas palavras de Sussir muito parecida né? em português e espanhol pra se apropriar dessa do falante e se apropriar dessas unidades dessas lexias e consagrá-las transformá-las usá-las em expressões né? em figimó tá? em expressões cristalizadas além disso a ficha constará com o campo nota pra as informações enciclopédicas e dados culturais que pesam principalmente na hora de elaborar uma definição didática tá bom? a estrutura do artigo lexicográfico em português e espanhol será assim entrada em português definição em espanhol exemplo em português recomendação de uso claro a gente quer exatamente que seja uma ferramenta útil pra produção e compreensão de texto oral e escrito né? e o equivalente em espanhol ou português se houver digamos que esse dicionário ele é entrada e definição isso já satisfaz a questão bilíngue a questão do equivalente é um plus pra se pensar a língua e também desenvolver atividades voltadas pra isso as definições serão regidas de próprio punho tá? nossa proposta particular em todas as definições tá? elas não serão copiadas máxima elas serão parafraseadas mas sempre visando a didatização desse dicionário tá? tem um marco teórico aqui que vai sai do estudo da tradução e chega na lexicografia hard né? e esse é só o início tá? só esse primeiro momento com certeza essa lista vai se multiplicar pelo menos a quinta potência até a defesa né? dessa tese o marco teórico tocará os estudos da tradução como Schleimacher já foi citado hoje aqui Walter Benjamin e Berman na lexicologia na lexicologia teórica né? Maria Tereza Camargo Biderman métodos de lexicografia tem o Martín de Souza buscamos o mais recente possível avaliação de dicionários Borba o Elker né? o panorama dos dicionários no Brasil no mundo Porto da Pena que vai falar também dos métodos de lexicografia Farrado Segue Durão muitas considerações né? e seus antecessores que são os clássicos né? da meta da lexicografia e da lexicografia prática os seus diálogos em português e espanhol sobre as expressões pluriverbais estamos usando esse nome porque partimos ali de de Souza colocações unidades fraseológicas semifrasológicas expressões idiomáticas tudo o que tocar nós vamos definir isso na tese para falar uma mesma língua uma mesma palavra tem o Werner o Garcia a Garcia Page que tem publicado muito nessa área né? nos últimos anos principalmente na Espanha Sanchez Royos e Huerta o Moreno Fernandes tem muita coisa para ajudar na questão da variação linguística dentro dessas estruturas e da variação regional também não sei está de stand-by e a lexicografia e o ensino de línguas né? os seus desdobramentos práticos né? da lexicografia vamos começar por Durão e aí vamos ampliando tá? aqui está o meu plano de tese ele é bem enxuto mas ele já está praticamente todo delimitado né? praticamente tudo foi já iniciado praticamente não tudo já foi iniciado né? todos os capítulos né? o objetivo mesmo era fazer uma coisa bem enxuta ele está dividido em duas grandes partes a primeira é justamente falar sobre a teoria construir uma argumentação sólida pra enfim a gente entrar na parte prática que é a tese propriamente dita que é a nossa intenção para com esse repertório pra com esse produto tudo bem? aqui eu tenho alguns exemplos que eu já né? de algumas fichas que já se atreveram a virar verdade né? claro que todos ainda não estão editados eu dei o exemplo assim de acabar em pizza né? como vocês podem ver a entrada em português a definição em espanhol um exemplo em língua portuguesa e se há um equivalente né? o exemplo de uso também não está aqui né? porque não acredito que esse seja o melhor exemplo ele vai ser substituído tá? e não achamos que exija uma expressão uma colocação em espanhol ainda não encontramos pelo menos para acabar em pizza tá? que use comida também que use alimento descascar a banana foi super interessante que foi o primeiro caso até fiquei constrangido se deviam não pôr mas foi o primeiro caso aqui de polissemia tá? porque descascar a banana em português é uma masturbação masculina né? em espanhol a cercella pera faz essa correspondência faz essa equivalência porém em espanhol a entrada em espanhol a cercella pera a primeira acepção é faltar um compromisso e que em português é dar bolo né? que também é formada a partir de alimento né? aí só na acepção 2 que é masturbação masculina né? no caso descascar uma banana é o equivalente para essa segunda acepção tá? como é que está a pesquisa? finalizando todos os capítulos foram iniciados a redação tem andamento então tem aí um ponto de vista para a qualificação acredito que exija 7,5% de texto consolidado para isso não é? mas perdão para a qualificação 15% e para a defesa 7,5% considerando as últimas diretrizes o mínimo de exigência tá? a extração das unidades dicionárias estão em andamento já chegou a 50% para aquilo que a gente acha que dá para trabalhar numa tese se não a tese vai ficar enorme né? só de de fichas de verbetes né? e não é nem essa intenção inclusive vamos até decidir se nós vamos fazer um anexo um volume 2 ou se estará no corpo da tese esse repertório piloto a pesquisa biográfica também está em andamento já visitamos 20% dos teóricos que vão contribuir preenchimento das fichas também em andamento 10% aí das fichas não é muito mais é mais difícil esse começo depois é possível que deslanche na prática né? e as redações do verbete também estão em andamento tem só mais alguns além daqueles dois que eu coloquei de exemplo não é? sempre falo dois porque é português espaiol espaiol português estou trabalhando individualmente são dois produtos né? não é um único produto se for analisado dessa forma tá? e 3,5% é bem pouquinho mas isso com certeza vai ser uma preocupação mais para o final da tese bom é isso eu quero muito e gostaria que qualquer crítica sugestão ou dúvidas né? podem ser mandados por meu e-mail tradutor.ivan.gmail e muito obrigado pela audiência tão calorosa tá bem? bom dia obrigado Ivan lembrando a vocês que no final a gente vai ter aí um tempinho para as perguntas tá? então vão anotando aí agora eu vou chamar o Everton branco o Everton ele é graduado em letras licenciatura em língua portuguesa em língua inglesa pela Universidade Federal do Pará mestre em letras linguística pela Universidade Federal do Pará doutorando em estudos da tradução aqui pela UFSC foi professor de português e de inglês em escolas públicas e privadas em cursos de idiomas em Belém do Pará e professor efetivo do Instituto Federal do Pará participou do programa Fulbright como professor visitante nos Estados Unidos em 2013 e 14 e atualmente é professor efetivo da Universidade Federal do Pará na Faculdade de Letras Língua Inglesa Campos de Bragança desde 2009 tem experiência na área de linguística com ênfase em ensino-aprendizagem de língua estrangeira em inglês cadê o meu papel? o título é o uso da tradução automática como ferramenta auxiliar ao tradutor humano um estudo com base em córpora muito bom dia como a professora disse eu sou a minha formação é como professor de língua estrangeira em inglês então já já na minha formação já na minha atuação como professor de inglês eu me interessava pelo uso de recursos tecnológicos para o ensino e agora migrando para os estudos da tradução eu sou iniciante dos estudos da tradução agora no doutorado eu também me interessei pelo uso dos recursos tecnológicos dessas ferramentas no fazer profissional do tradutor então na atividade profissional eu gostaria rapidamente de te perguntar quem já atua ou atuou já fez algum trabalho de tradução profissional já traduziu profissionalmente e utilizou algum tradutor automático pois é então foi essa curiosidade essa motivação que me levou a planejar essa pesquisa a pesquisa está no início e o que eu vou apresentar é um panorama do meu projeto de pesquisa então o objetivo geral é comparar traduções automáticas com traduções humanas a fim de mapear o uso dessa ferramenta a fim de auxiliar o trabalho do tradutor humano os objetivos específicos comparar dois sistemas de tradução automática disponíveis no sistema Copa Trage que é o sistema de corpos comparável desenvolvido pelo professor Lincoln aqui da PGS que orienta esse trabalho com a tradução oficial publicada de livros de literatura infantil juvenil a princípio da série Harry Potter porque são os dados que estão disponíveis nesse sistema no Copa Trage compilar o corpos e sistematizar os dados e investigar e mapear as possibilidades de uso dos tradutores automáticos como auxiliar ao tradutor humano a justificativa do trabalho com a era da informação com a era dos recursos tecnológicos dos sistemas de informação houve um impacto muito grande no trabalho do tradutor a tecnologia é uma realidade então o uso dessas ferramentas faz parte das competências necessárias a um tradutor para se manter competitivo no mercado uma vez que ajudam a traduzir em maior volume e em melhor qualidade há ainda uma existência na formação dos tradutores inclusive na nossa instituição lá no norte nós estamos implementando uma graduação em tradução então por isso também me interessa já que vai ser útil para a construção do projeto curricular do curso de tradução na graduação que nós estamos implementando na nossa instituição sede os tradutores automáticos em geral ainda não conseguem desempenhar uma tradução satisfatória que dispense totalmente a intervenção do tradutor humano em geral ainda é necessário editar revisar a tradução somente feita pela máquina ou pelo programa ela não dispensa uma intervenção humana hoje o conhecimento dos programas de auxílio à tradução é uma necessidade como eu disse para o tradutor se manter competitivo no mercado e o uso dessas ferramentas auxilia a desenvolver uma competência tradutória de forma consciente traçando um esboço do meu aparato teórico eu localizo essa pesquisa ali baseada mostrando naquela figura que é baseada no mapeamento feito por Holmes no seu texto fundador ele divide os estudos da tradução em puros e aplicados então nos estudos aplicados há essas três ramificações translation training translation aids e translation criticism então meu trabalho está inserido naquela área de auxílio de recursos à tradução aqui é o mesmo gráfico mas uma versão em português então só para delimitar onde é que está localizada a pesquisa e aqui é um esboço de uma nomenclatura a respeito dessas ferramentas então mais à direita ali na extrema direita seria uma tradução totalmente humana que dispensasse o recurso de tradução automática ou de recurso de computador e na extrema esquerda uma tradução totalmente mecanizada feita pela máquina que dispensasse o uso de um tradutor humano entretanto o que acontece hoje não é nem um extremo nem outro então nós temos ali a interseção ali no meio é onde se localizam essas ferramentas que são sketch tools computer assisted translation algumas considerações teóricas e conceitos de base a tradução automática ainda não consegue desempenhar textos traduzidos que dispensam a intervenção do tradutor humano no Brasil temos visto diversas iniciativas no sentido de se estudar teoricamente a competência tradutória e aí eu cito alguns autores eu vou trabalhar com alguns conceitos como competência tradutora ou tradutória CAD tools que são os computer aided translation sistemas de tradução automática e tradução baseada em corpos no caso corpos paralelo que é o que eu vou trabalhar que é aquele do texto fonte em inglês e as traduções em português o quadro metodológico aí nos bolsos de como essa pesquisa acontecerá basearei este estudo em análise de corpos paralelo disponível no sistema COPA-TRAD farei inicialmente o levantamento bibliográfico das publicações disponíveis relacionadas a formação do tradutor e estudos com base em corpos em tradução automática utilizarei posteriormente programas de análise de corpos para fazer o mapeamento a fim de localizar diferenças e problemas de tradução comparando a tradução de dois sistemas de tradução automática com a tradução oficial publicada nos livros de literatura infantil juvenil a princípio serão da série Harry Potter trabalharei com corpos porque me permite comparar a tradução humana com a tradução por máquina a fim de detectar as falhas ou limites na tradução automática que portanto necessita de uma intervenção do tradutor humano os dados quais são os dados que eu vou utilizar o sistema copatragem que foi desenvolvido pelo professor como eu já disse pelo professor Lincoln é um sistema computacional com base em corpos em corpos paralelo para ensino pesquisa e prática da tradução o acesso ao sistema pode ser feito por qualquer pessoa de duas formas de forma anônima que ele pode acessar o que está disponível lá os textos de todos os dados ou o usuário pode criar um login uma senha e além de utilizar também alimentar esse sistema com novos textos então hoje o sistema ele compreende esses textos esses tipos de corpos corpos paralelos de literatura infantil juvenil que é o que eu vou os dados que eu vou utilizar para o meu trabalho mas também esses outros tipos de corpos que eu não vou utilizar na minha pesquisa textos literários metas de discursos em estudos da tradução e textos jurídicos aqui eu trouxe um print de uma imagem do sistema para mostrar poder exemplificar como mais ou menos eu vou trabalhar então na primeira aba tem o texto original em inglês texto fonte na segunda aba a tradução oficial que foi publicada por livro no livro publicado no Brasil e nas abas seguintes tradutores automáticos então é isso que eu vou fazer eu vou comparar a tradução que foi publicada com a tradução de textos automáticos a tradução automática só para mostrar um exemplo aqui uma hipótese da tradução dos reporting verbs no caso o verbo sad que é o passado de ser em inglês então ali tem a ocorrência no livro original no texto fonte e ali a tradução que foi publicada por livros então por exemplo o mesmo verbo sad na primeira ocorrência tem exclamou na segunda concordou na terceira disse e na quarta continuou a hipótese desse caso só para exemplificar é que o tradutor automático ele tende a ser mais literal então nas traduções automáticas em todas as ocorrências aqui só nesse exemplo o verbo sad foi traduzido como disse já na tradução humana houve aquelas aquelas variações de ocorrência então isso vai implicar outros efeitos de sentido outras interpretações até mudança no discurso muitas vezes aqui são algumas referências que eu utilizei para essa apresentação que vão constar na tese e obrigado Obrigada Everton pela exposição eu vou chamar agora a Márcia Goretti a Márcia ela possui graduação em letras pela Universidade Federal do Pará em 1998 mestrado em letras linguística e teoria literária pela Universidade Federal do Pará em 2001 atualmente é professora titular adjunto 1 da Universidade Federal do Pará tem experiência na área de letras com ênfase em morfologia atuando principalmente nos seguintes temas morfologia perdão morfologia verbos funcionalismo gramática língua portuguesa ensino línguas em contato e morfologia de línguas indígenas desde 2005 é professora efetiva da Universidade Federal do Pará nas disciplinas de morfologia morfologia do português oficina de textos acadêmicos e português instrumental sintaxe e sintaxe do português e fonologia do português atua na educação à distância e no parfor o título é o léxico do sírio de Nazaré o estudo do alto do sírio e do arrastão do sírio é isso? é mais ok bem bom dia a todos e a todas colegas professores aqui está arrastão do pavulagem mas arrastão do sírio também tá certo? então o meu trabalho é orientado para a professora Adia Duron é um vocabulário especializado bilíquido do sírio de Nazaré eu vou falar depois nos slides rapidamente resumidamente que seria o sírio de Nazaré e aqui eu vou tratar só de dois pelo tempo e também pelo espaço do artigo que é limitado eu vou tratar só de duas manifestações culturais dentre possivelmente uma centena ou mais ou menos de artigos lexicográficos que terá a tese que seria o meu objetivo elaborar esse vocabulário especializado bem nas considerações iniciais por que trabalhar o sírio de Nazaré apesar de nós termos muitos trabalhos antropológicos sociológicos e históricos sobre o sírio de Nazaré não há um repertório lexicográfico em relação a ele de acordo com o viés teórico e o metodológico da lexicografia no meu caso a lexicografia especializada e a tradução especializada porque será um vocabulário a princípio de língua e possivelmente multilingue no futuro está certo o sírio de Nazaré é uma festividade é uma festa religiosa cultural eu coloco no meu trabalho eu enfatizo muito essa questão do religioso cultural há mais de 200 anos que acontece em Belém do Pará que se caracteriza não por elementos religiosos mas também por elementos profanos assim como elementos folclóricos e culturais da identidade do povo paraíso inclusive na nossa universidade federal do Pará existe um projeto o FPA 2.0 em que existe a biblioteca do sírio com artigos dissertações teses e livros publicados e colocados via web para disposição de todos e no sírio de Nazaré que já é registrado como patrimônio imaterial nacional pelo IFAM em 2004 com o dossiê em 2006 e pelo UNESP em 2013 como patrimônio imaterial da humanidade ele envolve há mais de 200 anos essas características do religioso e do profano ou seja do lado das romarias e do lado da igreja católica oficial nós temos o catolicismo popular muito forte no sírio de Nazaré por isso a atenção dele durante esse tempo todo para antropólogos e historiadores não só do Pará como aqui do sudeste e do sul que já apresentaram teses, dissertações e publicaram livros sobre ele mas como eu já disse em termos de repertório lexicográfico há uma falha vamos assim dizer uma lacuna e por isso esse meu interesse e com a ajuda da minha orientadora da professora Ádia em fazer esse vocabulário especializado dentre os vários lemas ou né várias unidades lexicais do sírio eu destaquei duas que seria o Arrastão do Sírio ou Arrastão do Pavolati que está no título do meu trabalho e o Alto do Sírio que é da Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará desde 93 e que acontece na sexta-feira anterior ao sírio o sírio acontece todo ano segundo domingo de outubro mas ele envolve praticamente uma quadra nazarina de mais de 20 dias entre Romarias manifestações populares culturais né e a identidade regional do paraense com o famoso Almoço do Sírio no domingo tá bem eu vou falar rapidamente do Arrastão do Sírio o Arrastão do Sírio é promovido pelo Instituto Arraial do Pavolati que acontece no sábado segundo sábado de outubro depois da chegada da Romaria Fluvial e do início da moto Romaria há um cortejo que acontece também em junho durante todo o mês de junho promovido pelo Instituto Arraial do Pavolati em que você tem a mescla de elementos folclóricos como o Boi Bumbá além de uma tradição cultural muito forte de Bragança como a Mário Jarda o Rei Tumbão e a Mazu no Arrastão do Sírio o pavilhão o Batalhão da Estrela melhor dizendo ele comanda comanda a orquestra com instrumentos muito próprios da região e a presença dos brinquedos e brinquedores de Miriti é muito forte assim como eles carregam uma cobra de uns 20 metros mais ou menos nessa espécie de cortejo de procissão que sai lá da escadinha no centro de Belém para o bairro histórico da cidade velha então eles reproduzem a corta que é um elemento que com certeza vai estar no meu vocabulário especializado que faz parte da grande procissão que reúne mais de 2 milhões de pessoas no segundo domingo de outubro então essa cobra ela remete acho que eu estou falando alto e perto vou falar mais assim porque a minha voz é um pouco alta e dói os ouvidos então essa cobra ela faz essa referência não só a corda como símbolo de pagamento de promessas no dia do sírio mas também uma referência a cobra grande que a Gisele vai tratar das lendas então aí é uma referência também folclórica no Arrastão do Sírio muita animação chapéus com fitas coloridas que é a marca do arraial do pavolage muita dança inclusive o hino oficial voz sozinha o hino mimoso com o som do retumbão e da mazuca o Arrastão do Sírio ele começou em 2000 2001 tem datas que variam e está registrado pelo IFAM como um bem relacionado ao Sírio de Nazaré já o Alto do Sírio ele faz parte desde 93 desse calendário do Sírio de Nazaré acontece na sexta-feira também parte da Igreja do Carmo na Cidade Velha para o Palácio da Prefeitura e do Estado com a apoteose final nesse Alto do Sírio você tem o teatro de rua feito por professores da Universidade da Escola de Arte por atores profissionais ou não e ele sai também como uma espécie de procissão de cortejo envolvendo escola de samba escolas de dança escolas de balé da cidade envolvendo os palhaços trovadores envolvendo a música erudita e popular a dança e faz várias paradas como se fosse querendo vamos assim dizer se assemelhar as paradas da procissão que a santa faz as paradas também então ele para em frente de algumas igrejas e pontos históricos de Belém para a apresentação e cada ano o Alto do Sírio tem um tema e eles trabalham durante o ano todo com oficinas de cenografia preparação de figurino de adereços para apresentar é uma mistura de devoção de festa de lúdico de religioso na sexta-feira à noite próximo a esse segundo domingo quer dizer se vocês repararem sexta, sábado e domingo a segunda semana de outubro é bem movimentada em Belém você tem tanto religião como devoção como você tem manifestações culturais dança, teatro de rua tudo nesse final de semana que vai eclodir no segundo domingo de outubro então falando de novo em relação a todos esses elementos no trabalho na minha tese eu vou ter que ter essa visão tanto antropológica histórica, sociológica e religiosa do sírio e esses elementos vão entrar nos artigos lexicográficos do meu trabalho por quê? porque em termos só linguísticos não dará para o usuário que no meu caso estou escolhendo com aquelas pessoas que não moram no Pará que desconhecem o sírio católicos ou não então tem que ser com os mínimos detalhes para isso além de documentos que eu estou utilizando documentos escritos históricos e atuais de jornais periódicos os livros os artigos as dissertações e teses sobre o sírio eu também preciso fazer e já estou fazendo isso consulta especialistas quem são esses especialistas? pessoas envolvidas no sírio tanto na parte religiosa quanto na parte profana a Rastão do Sírio Instituto Arraial do Pavulagem já estou em contato com eles continuo mesmo aqui de longe em contato com eles para os detalhes porque são informações que tem que respeitar a precisão também apesar de eu não ser terminografia mas é uma lexicografia especializada que eu tenho que checar os dados em relação aos instrumentos musicais as manifestações folclóricas que acontecem nesse cortejo de mais ou menos duas horas às 11 horas da manhã de sábado até uma hora e o alto do sírio é a escola de teatro da universidade até porque cada ano é um tema e já são mais de 20 anos de alto do sírio então há a necessidade de consultar eu chamo de especialistas para poder checar as informações e esse vocabulário vai ser bilingüe com os equivalentes em inglês possivelmente não sei estou em conversação em espanhol também já que nós temos o inglês como essa língua universal muito utilizada na tradução o espanhol pela própria região da América Latina e a questão do turismo religioso a gente não pode esquecer que não só de religião vive o sírio de Nazaré mas de muito comércio e muito mercado então na estrutura como eu já falei os consulentes esses elementos todos eu vou fazer parte da microestrutura a minha macroestrutura vai ser em filetes em colunas por ordem alfabética e possivelmente por campo semântico também e as informações além das definições que eu vou ter que ter muito cuidado como eu falei por causa dos detalhes e da particularidade de ser um fenômeno regional e muito peculiar do Pará os exemplos de uso retirados de jornais periódicos e outros documentos desse tipo os equivalentes em princípio em inglês e eu vou precisar de informações explicativas histórico-culturais para esses lemas dentro dos artigos lexicográficos então eu vou dar só um exemplo aqui do Arraial do Pavolage como seria a descrição essa descrição por exemplo eu não achei não se acha no Aurélio nem no Cabra Cascudo nem no dicionário de língua geral então eu tenho que recorrer aos livros e às teses dissertações alguns lemas eu posso retirar uma parte do Aurélio ou de outros dicionários de língua geral mas certos lemas culturalmente marcados como esse caso do Arraial do Pavolage e do Arrastão do Sírio fica mais difícil então aqui tem uma nota explicativa e o histórico e aqui também sobre o Alto do Sírio com as definições a marca ali da categoria gramatical definição exemplo aqui ficou faltando infelizmente vai aparecer o equivalente isso aqui ficou faltando o equivalente mas em relação aos culturalmente marcados os equivalentes em inglês praticamente eu só traduzi a preposição o Sírio ele aparece em vários documentos como o Sírio mesmo em língua estrangeira que eu já pesquisei em folheiros turísticos e em livros também e Alto também eu não tive como traduzir Alto do inglês ficou Alto mesmo aqui é uma nota explicativa sobre o Alto do Sírio falando do projeto da universidade e do envolvimento das pessoas locais e dos visitantes e o histórico certo? aqui é o Arrastão do Sírio como fica naquela área do Ver o Peso vocês veem muito colorido bandeiras e a presença dos brinquedos de Miriti e de elementos do nosso folclore e aqui uma representação de uma manifestação afro afro-brasileira também presente em frente à catedral então apresentação de dança uma das são várias apresentações envolvendo como eu falei música, dança e folclore inclusive até pássaros de unidos presente na época de São João então esse aqui é o Alto do Sírio o meu embasamento teórico é da lexicografia especializada eu estou vendo principalmente Tarp e Bergenholtz que trata de um manual de lexicografia especializada além da lexicografia geral e da tradução especializada eu estou primeiro no livro da Margaret Rogers que fala sobre tradução especializada além da tradução como o Berman e outros que tratam a tradução de uma maneira geral já que é um sonário muito específico e bilíngue ou vocabulário vocabulário bilíngue então eu estou nesse caminho da tradução especializada também é isso muito obrigada Obrigada Márcia pela exposição aliás obrigada Márcia Ivan Everton e Gisele por se manterem rigorosamente dentro do tempo previsto excelente obrigada a gente começou um pouquinho atrasado mas aí ficamos dentro do horário previsto parabéns pelas apresentações nossa as teses são uns assuntos completamente instigantes assim eu já fiquei louca para ler alguma coisa parabéns pelos trabalhos eu gostaria de abrir então as perguntas temos aí um tempinho para isso temos 15 minutos para as perguntas você vê a possibilidade do futuro previsível que exista no sistema de tradução automática acho que eu não vou poder responder isso mas o que eu posso dizer é que os sistemas de tradução automática eles são melhorados então se você comparar o que o Google Tradutor por exemplo hoje que é bastante utilizado com 5 anos atrás ou 10 anos atrás ele melhorou bastante isso acontece pela forma que ele funciona então cada vez que uma ocorrência é pesquisada lá o sistema registra e aprimora então não dá para responder se vai chegar a um estágio que dispense uma revisão de uma pessoa mas o que a gente pode afirmar com certeza é que o sistema tem se aprimorado bastante aí vem a língua e muda vamos lá mais perguntas eu tenho uma Ivan você não mencionou os dicionários online por que não não usá-los também fiquei pensando no Aulete online e tantos outros eu teria que limitar a pesquisa um corpus né de extração né porque se a ideia fosse recorrer a todos os dicionários publicados nesses séculos sejam online sejam impressos né que tem a sua versão impressa porque todos os impressos agora tem a sua versão eletrônica eu estou trabalhando com as versões eletrônicas né inclusive eu copi lá em casa comeram meu wise e ainda bem que tinha um formato é verdade é verdade as pessoas viram né e eu tive esse receio é não não entraram nesse primeiro momento eu estou na metade do primeiro dicionário né de espanhol e na metade do primeiro dicionário de português ainda foi uma seleção é sem muito questionamento na natureza das obras classificamos as obras como relevantes obras com circulação né e também que tivessem é essa versão impressa pra que tivesse um retrato da língua naquele momento e ele não pudesse usar de outra forma mas eu não tenho uma 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 predileção assim nem saberia explicar cientificamente porque esses não aqueles nós tomamos esses como como iniciais né inclusive sugestões da co-orientadora Maria Anca Sastre e da professora de Adurão também com dicionários do português eu acho que é isso né no primeiro momento eu comecei com o dicionário online o Della Real Academia né que é muito bom né dá pra você copiar e colar que isso é uma coisa muito legal né copiar e colar talvez seja a melhor questão mas por enquanto não mas talvez quem sabe sim por exemplo você tem espanhol três anos e aí você tem uma avaliação linguística colômbia argentina uruguai etc né isso aconteceu isso aconteceu no primeiro momento por exemplo a expressão Dalla Salsa né que seria a mesma coisa assim no português da minha região que eu sou paulista do interior é apanhar né no parar já é pegar peia né então a gente não consegue nem estabelecer quem será o representante da língua portuguesa brasileira né pra depois fazer essa aproximação a ideia é de um português brasileiro e de um espanhol peninsular tá essa é a ideia inicial então tanto é que dos quatro dicionários apenas o último o Vox ele traz as vozes da América né e o dicionário online da Real Academia também né o Caldas Alete português online também traz Portugal Brasil o ICE também traz Portugal Brasil mas Brasil vamos tentar tentar Brasil que já é muito difícil é um desafio porque né eu nasci em São Paulo moro no Pará estou em Santa Catarina e a gente tem que aprender a falar em cada lugar desse que a gente tá né mas é uma questão é um problema pra mim que eu vou tentar resolver até eu não sei se a questão né o Pará eu acho que tem a questão do alimento reimoso que você trabalha com um alimento sim coisa que não tem um suporte sim 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 mas no interior de São Paulo tinha mas não necessariamente o que é reimoso ou reimoso ou raboso no no contexto né é no outro né por exemplo é lá em São Paulo porco é reimoso mas camarão não é reimoso deve ser porque nos hábitos alimentares do interior de São Paulo não existe o camarão e já no Pará existe o camarão independente da classe social né então o camarão é reimoso mas quando eu soube que o camarão era reimoso né assim é é uma coisa diferente né olha que interessante isso né ah o que é reimoso é ele propicia infecções ou alergias posso por favor porque na verdade o alimento rimoso ele vai variar ele pode causar um dano algo em si deve estar no meio por exemplo uma mulher gestante está alimentando esse peijoado é rimoso mas uma pessoa que não está alimentando não é rimoso então o próprio rimoso ele vai variar vai ele vai pós cirúrgico exatamente é uma coisa que não somente rimoso pode causar um dano se você comer algo extremamente tem um artigo da antropóloga Marina Silva não a Marina Silva candidata a Marina Silva que estava no Fiscal acho que está no UNB agora ela trabalha com a antropologia da saúde ela tem um texto sobre a questão do rengoso é bem interessante dá uma olhadinha depois mais perguntas eu fiz um exercício para uma disciplina parecido com o que você vai fazer eu comparei uma tradução Ana Bruce com uma tradução da máquina eu coloquei o texto em inglês e aí eu notei que quando eu colocava textos maiores na máquina para produzir a qualidade caía aí eu coloquei textos menores e eu tive um resultado melhor você chegou a fazer antes sobre isso você sabe alguma coisa sobre isso e não entendi muito bem porque isso acontecia só que na prática ficou melhor para o texto de texto menor bom eu ainda estou sistematizando e compilando os meus dados mas a hipótese que eu poderia apontar é que em trechos maiores a tradução automática teria que abarcar dimensões além da linguística como dimensões culturais dimensões semânticas dimensões que molem então acho que para fazer esse tipo é por isso que precisa da intervenção humana para abarcar esse tipo de dimensão na tradução o tradutor automático ainda não dá conta é porque aí em trechos maiores tem a questão da dimensão cultural outras dimensões que vão além da linguística que no trecho menor fica mais fácil fica mais direto mais perguntas? Meliana eu vou complementar a Valeria da Valeria até com o menino aqui eu percebi um pequeno os testes de que o Facebook não era o nome né mas se o mesmo o Facebook não era o nome que fez e o grupo o Translator parece que o Facebook está com uma versão mais antiga né e outra coisa que eu queria saber que está continuando a oportunidade né nessa questão das redes neurais os matemáticos né pessoal que está trabalhando com direitos neurais por exemplo os matemáticos trabalham com os instituístas para pensar essa questão das redes neurais e se essas pesquisas vão comigo sei lá e essas outras áreas ou tem um pouco mais excelente comigo e isso para como é que vai vir para isso bom a princípio eu não enveredo por essa por essa ramificação mas quem sabe futuramente a princípio é verificar os dados que eu tenho disponíveis como é que se dá então por enquanto não eu tenho uma pergunta para Gisele 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 na sua apresentação você falou em diálogo eu soube em diálogo eu queria saber se dá para você dar uma definição breve daquilo que você chama de dialeto o que é que é que é você seria uma variação linguística ou o que é que é é seria uma variação linguística uma especificidade eu consideraria uma especificidade de cada região por isso eu acho que você tem um pouco um Brasil plural que seria mais ou menos um Brasil que fala diversos dialetos então seria uma especificidade assim eu pensei será que o Gisele é um dialeto ou seja como o Gisele de São Paulo é um dialeto o Gisele é um dialeto para mim de área isso é um pouco de juramento eu diria uma variante uma variante ou seja mas a gente já quer escolher o Gisele negativo também sabe a gente não está gerando é um dialeto é um dialeto uma linguagem uma outra língua quanto a gente usa desse pouco bom nós vamos encerrando então para não passar do tempo a Marie já está me olhando lá vamos fazer um pequeno intervalo né Marie até 10 e 15 ok depois nós temos a mesa 2 retornem então mesa 2 tradução literária com a coordenação do papo cabelino e aí teremos mais 4 4 trabalhos ok então bom bom dia pessoal essa aqui é a é a mesa de tradução literária do seminário de pesquisa em andamentos em andamento do Dinter que é o doutorado interinstitucional da PG com a Universidade Federal do Pará bom eu sou o Pablo não sei se alguém não me conhece eu sou o Pablo Pablo Carvelino sou cria da casa né fiz graduação mestrado e doutorado aqui na PG e sou professor substituto no curso de letras e nós vamos iniciar agora a nossa mesa sejam muito bem vindos todos é eu vou começar vou apresentar cada um deles antes da sua anocução vocês tem 15 minutos para falar rigorosamente tá e no final de tudo nós vamos ter 15 minutos para perguntas da da plateia tá bom então vamos começar com o Joaquim Cancela Joaquim de Língua Inglesa também atuou como professor de Literatura pela Escola Superior da Amazônia Examas atualmente é professor efetivo de Língua e Literatura Anglófonas na Universidade Federal do Pará Campos de Suri e cursar o doutorado em estudos da tradução no programa produtora institucional interinstitucional pode começar bom dia meu currículo não deu 10 minutos com o da professora Gisele produzir livro isso daqui livro não sei 2005 2006 eu tenho livro inclusive Objeto Perdido ensinado tudo mas vamos lá desde o nosso processo seletivo o tema segue o mesmo análise de tradução de primeiras histórias e Marajosa quando falo tradução não me refiro só a um livro especificamente que é o de Bárbara Scherber no caso mas também de outras que surgiam no decorrer da pesquisa não só o livro mas também de contos separadamente e também de um conto do Terceira Margem do Rio traduzido por um professor o Graskin de forma aleatória também vai ser objeto de análise mas de forma mais ampaçante bom nosso primeiro capítulo vai ser a estrutura do trabalho como não poderia deixar de ser vamos apresentar metodologia objetivos isso tudo de certa forma todo o projeto acaba resultando nesse primeiro capítulo introdutório que você fala um pouco de teoria já dá os primeiros exemplos como não pode deixar de ser no capítulo 2 nós vamos trabalhar um pouco da recepção crítica e começamos pela recepção crítica nos Estados Unidos que de forma geral trabalha ou o enquadramento de Guilherme de Rosa no cenário latino-americano no cenário mundial também ou se reporta a obra como corpus objeto de estudo sem se reportar a tradução em si porque no Brasil como nós vamos ver no 19.2 aí sim a tradução vira foco das análises de praticamente todas elas de como as informações se perdem de como elas são transformadas e tudo isso cada um com seu foco mas esse foco em relação à tradução praticamente não é trabalhado nos Estados Unidos mas eles se limitam mais ao enquadramento tem textos inteiros por exemplo artigos inteiros em que a promessa é trabalhar a análise da obra mas quando você vê é uma espécie de biografia do Guilherme de Rosa dizendo a importância dele que também é claro e relevante e mostrando o panorama latino-americano em relação ao Romano-Mundiado da literatura bem já na recepção crítica de tradução das primeiras histórias em outros países aí eu vou usar o exemplo do Ivanka até gostar mais se fosse um download a nossa produção o 2.1 e o 2.2 estariam ali em 50% mas esse 2.3 ainda está em 5% porque ele é um passo depois é algo que vem com um a mais no trabalho o índio 2.4 correspondências ele é muito importante apesar de ser breve porque nos dá uma visão um pouco diferente às vezes e mais até mais branda dos estudos da tradução porque às vezes nós temos aqueles arroucos de tentar ah, vou defender a obra porque ela está sendo está sendo filipendiada está sendo atacada por essa tradução e nós vemos que não é nada disso a tradução não está ali para ranquear nada mas para observar os procedimentos tradutórios e desse item de correspondências o que é interessante é que nós temos um acesso a um lado do Maranjosa um pouco diferente porque se ele era muito rigoroso em relação à própria produção isso nós sabemos é uma marca pessoal é muito detalhista já em relação à tradução nem tanto nós temos por exemplo num dos itens dessa correspondência quando ele fala com Harriet Unis que é a editora da língua inglesa ele fala que uma tradução de Sagarana que ela teve acesso não foi muito boa ele diz que ela é um pouco razoável e diz as razões dele lá também porque no entanto ele diz é fato que só por causa dessa tradução e eles conversam sobre isso nessa carta ela teve acesso já que ela é uma leitora norte-americana do sistema Andorra e você normalmente lá não tem muito acesso a língua portuguesa mas você tem uma proximidade maior que a língua espanhola e aí por causa desse conto que às vezes você pode pensar mas esse conto aqui não condiz com o que o Maranjosa escreveu e aí vem toda aquela defesa que não é necessária mas ele possibilitou que essa que essa outra pessoa lê-se em um outro idioma diferente do português e diferente da língua inglesa que ainda não tinha na época da tradução e aí isso vai acabar culminando na tradução de grande sertão veredas para a língua inglesa então vê como a tradução ela sempre ela sempre presta um serviço para a obra e não o contrário e esse item das correspondências não deixa isso muito claro e aí como o fim dessa parte de recepção crítica nós colocamos ainda sempre nós em relação a minha dentadora professora Luana porque o trabalho é ou é feito em conjunto e essa ideia da multidimensionalidade da tradução ela vem um pouco do campo antropológico para basear essa ideia de que a tradução ela é feita a partir de uma sociedade para outra sociedade você tem que considerar todos os aspectos culturais também isso é muito importante não pode ser deixado de lado eu separei esse trecho do Lloyd para basear nisso que diz tem inclusive um conto do Guimarães Rosa no qual esse trecho se aplica muito e é objeto do nosso estudo que é famigerado em que você tem ali uma espécie de duelo feito pelas palavras entre alguém que é iletrado e um farmacêutico e o plot da história é que o farmacêutico não sabe se ele está em perigo na situação por causa do jagunço que chega até a porta dele com vários outros jagunços e ele acha que pode ser uma situação hostil quando na verdade o jagunço também está em dúvida só que em relação a outra coisa em relação a uma palavra que disseram sobre ele a palavra famigerado que danou o meu ponto que ele não tem certeza se é um xingamento e alguém disse que ele era famigerado só que antes de operar uma vingança ele quer se certificar de que aquilo tenha sido algo realmente investitório e ele vai ao farmacêutico para isso mas o farmacêutico não sabe bem o que está acontecendo e aí você tem justamente isso no ponto você tem essa cooperação ao mesmo tempo um indício de superioridade um achando que o outro é superior em seu determinado campo o farmacêutico achando que é menor frente ao poder de fogo do jagunço e o jagunço achando-se menor frente ao conhecimento do farmacêutico e é muito interessante como se constrói e para isso esse trecho do Lloyd nos ajuda bastante nesse capítulo 3 primeiro a história nós vamos trabalhar bem a teoria isso é um trocadilho com o nome do livro que é a primeira das histórias e aí nós temos várias sessões onde começamos a analisar já a obra na primeira a transformação de informação estética em semântica isso vem de campos que observa como na tradução às vezes uma informação que não é só significado que também tem o seu valor estético acaba sendo traduzido pensando no entendimento do leitor nós sabemos de Benjamin também está no nosso trabalho que isso não deve ser o foco nem da produção original artística produção original artística não pode se centrar no entendimento do leitor então a tradução também não pode fazer isso e aí nós temos vários exemplos de como isso acontece nos contos de Guimarães Rosa o que aliás diz de passagem está na própria introdução do livro a Bárbara Shelby no começo do livro tem umas páginas na qual ela escreve sobre a sua produção sobre a sua reprodução e como fez isso a sua postura frente ao texto que é declaradamente domesticação e nós temos alguns mecanismos pelos quais o Guimarães Rosa faz sua obra neologismos trocadilhos jogos sintáticos e ainda outros processos de criação como uma brincadeira com as classes gramaticais com a unidade artística que é um conceito que vem do Anthony Burgess e ainda o Hapax Legomenon que eu peguei emprestado da Animística de Corpus que é algo que acontece muito em Guimarães Rosa e é bem interessante bom aqui eu separei dois exemplos de momentos em que nós conseguimos ver essa transformação de informação estética em informação semântica por exemplo na primeira das histórias nesse conto da terceira mágica ele diz sem alegria nem cuidado nosso pai encalcou aí apareceu o Cid o chapéu e decidiu um adeus pra gente de forma geral a terceira mágica do rio trata de um pai que sem razão aparente decide deixar a casa dele e viver dentro de uma canoa no rio e nesse momento é o momento da decisão do pai de ir embora e você vê que não é muito usual na língua portuguesa o verbo decidir ser completado por adeus você decide algo não decide um adeus decidiu um adeus já na versão inglesa você tem em que você tem toda a informação semântica tá tudo aí no entanto você perde o potencial estético você não tem o estranhamento que tinha inicialmente no segundo exemplo nossa mãe sabia desse meu encargo só se encobrindo de não saber ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir nossa mãe muito não se demonstrava o que acontecia aí é que ele se sentia na obrigação de levar alimentos pro pai porque por causa da situação do pai de confinamento e a mãe fingia que não sabia disso mas deixava os alimentos ali pra que ele pudesse fazer isso e aí ele tem esse nossa mãe muito não se demonstrava aqui é uma coisa interessante porque poderia estar na sintaxe usual da língua portuguesa nossa mãe não se demonstrava muito mas essa modificação é como se ela quantificasse a ausência a não demonstração é muito e na língua inglesa nós temos novamente essa transformação que dá conta do caráter semântico mas não do caráter estético então você vê que tem uma diferença bem grande é a tendência de explicar o que está implícito ou apenas de forma potencial no texto bom em relação ao neologismo eu separei alguns aqui certamente não vai dar tempo de conversar sobre todos mas vamos para alguns pelo menos em famigerado que eu falei pra vocês há pouco tem uma hora que o farmacêutico fala aí que é o narrador do conto ele diz que o jagunço está antenasal ou seja diante do seu nariz como é dito ali right in front of my nose e esse de sequência também interessante do conto desvinha é uma hora em que uma vaca vai caminhando que é o centro do conto e os os pássaros vêm pra pousar na costa dela só que eles desvêm porque eles iam e resolveram voltar por uma espécie de perigo que eles pressentiram e aí você tem na descrição é interessante porque é tudo isso só que em uma palavra transformada em uma frase thought better in their intention of putting on hardback então tudo isso pra dar conta de uma palavra só tem muitos outros exemplos seria muito interessante poder conversar um pouco mais mas eu já recebi um sinal ali deixe-me ver ainda alguma outra coisa em relação aos objetivos nós já conversamos de certa forma do que seria acho que pra terminar dar uma apanhada geral do que seria nosso posto teórico o nosso leitor é o leitor de Issa e Companhó aquele leitor ativo não mais visto como o que apenas recebe informação mas o que coopera com o texto o tradutor de Benjamin que eu falei ainda há pouco que é aquele tradutor que tem que pensar no efeito mas não necessariamente precisa se preocupar um leitor porque essa não é a preocupação original da obra e ainda uma das partes mais importantes teóricas do nosso trabalho é observar essa transformação estética se essa informação estética consegue ser repassada na cidade do Sul bom muito obrigado muito obrigado Joaquim nós vamos agora ouvir a Rita de Cássia Rita de Cássia Paiva tem graduação em letras português inglês e espanhol e mestrado em tecnologia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais em 2004 atualmente é professora do FPA lotada no Instituto de Letras e Comunicação atuando também como supervisora de inglês no Parforo de Matemática tem experiência em análise de idiomas atuando principalmente nos seguintes temas ensino de idiomas metodologia do ensino metodologia e normalização revisão linguística literatura ensino de literatura e projetos fluente destes temas também em inglês e espanhol recebeu o título de Dr. Conoris Causa pelo Conselho Ibero-Americano a la Calidad Conselho Ibero-Americano a la Calidad Educativa em junho de 2005 pela relevância do seu trabalho no ensino espanhol para brasileiros atualmente ela custa o doutorado em estudos a tradução também aqui no no Tinter e coordena o curso de espanhol da UFPA pode começar bom dia na verdade eu coordenava porque agora eu não estou fazendo nada eu gostaria antes de mais nada agradecer a ausência apesar da ausência do Walter porque a gente quando começa a fazer um trabalho de doutorado a gente acaba encontrando depois de trancos e relâmpagos um lugar cômodo e eu estava nesse lugar cômodo até que a semana passada ele me deu uma sacudida uma mudança com a pérmica na minha vida e isso foi muito bom porque mudou a cara do meu trabalho mudou a língua eu estava escrevendo espanhol voltei para o português e mudou o título no prospecto do SPA não estão escritas as reticências a música um instante tradução mas tradução comentada é muito simples eu pensei que ainda está alguma coisa para completar por quê? porque eu vou traduzir um livro do considerado o pai do modernismo mexicano o Manuel Gutiérrez Nahera que é mais ou menos um João Maranhos Rosa médico cantor escritor contista poeta e principalmente cronista durante a sua vida ele publicou unicamente um livro entretanto a obra dele foi recoletada a médio e longo prazo e publicada posteriormente e sobre a vibrante vida social de ópera e teatro do final do século XIX em Ciudad de México ele tem esse livro que eu consegui não o PDF mas um livro em PDF eu estive no México o Walter me pediu para confirmar via internet as edições e é um livro que não foi publicado no país dele a Música do Instante ela foi publicada foi publicada originalmente na Venezuela que é esse livro que foi encontrado aí eu estou esperando recebê-lo no papel porque na Venezuela você compra mas só lá você não encontra mais em outros lugares eu digo o trabalho como eu falei o Walter me pediu de outro lugar cômodo e aqui está o índice do livro são esses 30 capítulozinhos que eu vou traduzir fazendo introdução comentada claro incluindo o prólogo a partir do último capítulo do meu trabalho bom a estrutura essa primeira parte ela entrou a semana passada que é a introdução pela acrópora e o México de fim de século com os objetivos de geral específico porque isso não tinha eu tentei pelo menos eu estou tentando trabalhar o livro pela perspectiva de que se eu tivesse sentada do lado do Nahra ele dissesse pra mim não ficou bem a minha cara pra quem não conhece eu já ouviu falar alguma vez do Juca Chaves o Nahra é em termos de crítica de cronista da época o Juca Chaves então eu tentei fazer uma escrita acadêmica buscando um pouquinho do que é a escrita dele né aí eu começo com os tópicos de estudo da tradução como eu disse a minha primeira versão do trabalho estava escrita em espanhol então isso ficaria mais engraçado né línguas primas irmãs e complementares peronomútil e por quê? porque existe na variante falada no México algumas semelhanças ao português que as pessoas mais desavisadas consideram portunhol na melhor das hipóteses por exemplo o pessoal do espanhol sabe que essa parte do corpo é cuello né cuecho cuello cuello mas no México eles dizem pescueço eles não apenas dizem como eles escrevem então me pareceu importante situar o momento linguístico mexicano do final do século XIX com o nosso momento contemporâneo de língua portuguesa do Brasil aí dentro de estudos da tradução as contribuições contemporâneas e traduzibilidade porque tem algumas coisas gente que são intraduzíveis e eu vou traduzir né então o conceito de intraduzibilidade pra mim aqui ele é muito importante porque ele vai diretamente se chocar com a ideia de que eu consigo traduzir como o Joaquim apresentou antes né tem certas coisas que eu vou ter estrangeirizado misticar não sei eu ainda estou lutando bravo corajosamente pra escrever essa parte bom tradução traição e tradição as escolhas Bermans lá marcam entre dúvidas erros e possibilidades porque eu já vi que eu vou ter que falar muito de possibilidades então vamos lá item por item né na no 2.1 eu vou fazer uma pequena análise desse parentesco que eu já falei pra vocês né dessas pequenas variações depois eu vou fazer essa essa análise mas e isso é culpa da professora Marta trazendo o conceito de postura e eu achei muito interessante porque é dá pra gente um lugar que ao mesmo tempo é privilegiado né de poder fazer uma primeira tradução mas também é um é um telhado de vidro né porque todo mundo vai jogar pedra depois eu gostei muito da sua fala Joaquim porque você mostrou que a tradução ela sempre acrescenta a obra né então espero que meu trabalho também acrescente em tópicos da tradução eu vou eu vou trabalhando mais ou menos paralela às traduções em si depois sobre as percepções especialmente de Bermut Leermacher sobre a tradução durante o seu desenvolvimento no capítulo 3 que é Manuel Gutierrez Nahera eu trabalho com falando especificamente do modernismo mexicano porque é interessante eu não sei como é que funciona aqui na UFSC mas a maioria dos cursos de letras espanhol nos quais eu trabalhei e onde eu me formei não trabalha modernismo México eles falam malevolcamente do Rubin Dario e depois vão para a Espanha então tá mas não é bem assim se hoje a gente tem grandes nomes o próprio Juan Rulfo que é um dos maiores escritores fantásticos do México ele tem um pezinho lá no Nahera então a gente tem que pensar também que eu preciso mostrar para vocês quem é esse sujeito ele era ao mesmo tempo que um doido Ivanas ele era um cara que a mãe queria que ele fosse padre então ele lia só Juan de la Cruz sabe então de repente ele largou tudo chutou o balde e foi ler os franceses foi ler Baudelaire foi ler Baudelaire não ele morreu antes de Baudelaire ele foi ler quem estava fazendo uma literatura diferenciada e isso é muito importante bom a vida a obra e as repercussões como eu disse a única obra que ele publicou em vida é um livro de contos e a maioria das outras obras dele foram publicadas por pseudônimo então qual que é o meu nome nesse momento é encontrar essas outras obras ter certeza que são dele e pelo menos elencar essas obras com o seu o seu conteúdo e no finalzinho eu tenho na música ele instante que é a tradução do prólogo e das 30 crônicas que compõem o livro e essas 30 crônicas elas têm algumas uma linguagem extremamente sarcástica outras extremamente pungente e existem também duas cartas que ele encaminha que estão elencadas aí nesse livro e um dele uma delas é quase uma meia culpa que é a Tristigma Vox e eu achei um trabalho bem interessante e aí vocês vão falar mas por que esse livro porque não o único livro que ele publicou em vida porque é um livro único ele teve em papel meia dúzia de edições e só tem uma disponível para compra que é essa então em termos de originalidade ele é extremamente original mas ao mesmo tempo ele dá uma visão do que seria uma vida cotidiana de uma classe média um pouco brega pela própria percepção do autor e a gente está no brinque então vamos trabalhar com o México vamos fugir da hegemonia Ibérica a posteriori é a última parte que vai ser o que faltar eu falar ou tudo aquilo que eu for encontrando e que não couber no resto e só as minhas referências e voilá graças muito obrigado Rita de Cass nós vamos então agora ouvir a Rosane Castelo Blanco que possui graduação em licenciatura plena letras alemão português pela Universidade Federal do Pará com graduação em comunicação social jornalismo pela Universidade Federal do Pará e mestral em estudos literários também pela UFPA atualmente é professora de terceiro grau da UFPA tem experiência na área de letras com ênfase em língua e literatura alemã teoria literária bem como tem atuação nos seguintes temas inclusão social e responsabilidade social hermenêutica filosófica formação romance de formação beltuns não sei se pronuncia assim termo alemão ensino fundamental atualmente encontra-se amastada das atividades acadêmicas para cumprir o programa de pós-graduação de doutorado interinstitucional em estudos da tradução aqui na UFPA pode começar obrigado bom dia a todos eu não poderia deixar de agradecer fazer dois agradecimentos um é da Pejet ter nos encontrado na Amazônia não é ter levado o frio daqui e a gente ter dado calor para grupo e equipe que nos apoiou e que nos aceita de braços abertos e outra é a professora Rosi Vita que me aceitou no grupo de oficina de tradução alemã porque eu estou trabalhando com Wiemhauf que é do início do século 19 então isso tem me ajudado muito e a professora Luana que é minha orientadora que no momento está ausente por causa do pós-doutorado mas que estamos em contato todo o tempo então sou muito grata bom falar de Wiemhauf certamente vocês sempre ouviram falar nos Grimm e foi bom eu tenho que dar uma preleção eu na verdade eu sou coordenadora que não está aí professor mas eu sou coordenadora de projeto social além de professora da universidade eu tenho um projeto de extensão há mais de 10 anos com crianças que sofrem violência na Amazônia meninas principalmente meninas então eu uso o alemão como ferramenta para inclusão social o que foi uma surpresa lá no norte porque ninguém acreditava que o alemão pudesse fazer alguma coisa na Amazônia mas realmente nosso projeto é pioneiro e acabei trabalhando com literatura infantil infantil juvenil e isso acabou me levando para essa perspectiva nova e acabei conhecendo o Wilhelm Ralf que aliás nós estamos no processo de namoro porque existe um namoro de paixão de identidade então aqui na verdade eu trouxe primeiro uma preleção para que vocês possam conhecer um pouco do Ralf quem conhece Ralf aqui? certamente ninguém porque ele está lá no início do século 19 e ele não virou canônico ele foi muito criticado na época por ser um escritor que se voltava para o orientalismo então para quem não conhece essa é uma das obras que foi traduzida aqui e o olhar é sempre o orientalismo no sentido da da fantasia né da fantasia se eu perguntar aqui quem viu quem leu a obra viu uma noite e quem assistiu as novelas que as pessoas usam o oriental certamente eu não vou pedir para ninguém levantar a mão tá mas na verdade eu fiz um recorte então por exemplo eu trabalho das Kaltherz com André Merschen que é esse livrinho de Wiener Ralf aspectos tradutórios no orientalismo versus autismo no antismo alemão do século 19 então eu fiz para iniciar eu fiz uma revisão de literatura rapidamente logicamente no Brasil eu só encontrei obras traduzidas infantis não é e sempre com esse olhar fantasioso mas na Alemanha eu encontrei logicamente através da internet não fui à Alemanha agora mas eu encontrei muitos trabalhos publicados e isso me surpreendeu mas quem é Wiener Ralf por que tantas tantas pessoas hoje trabalham então ele está sendo descoberto hoje na na Alemanha e na Rússia também porque tem vários russos que falam alemão e estudam alemão então esse é um trabalho que eu fiz de levantamento o Ralf para quem não conhece rapidamente ele realmente era um filósofo além de teólogo na verdade a família queria que ele fosse teólogo se tornasse pastor mas ele acabou entrando na filosofia e aí quando eu vi que ele era filósofo eu digo não esse rapaz não é qualquer coisa certamente que não e aí comecei a ler a obra dele a obra dele escrito em alemão ele interagiu com os filósofos da época por exemplo além das leituras que ele fez a gente percebe a presença por exemplo de alguns fragmentos de Schiller de Goethe na obra dele mas ele ele interagiu de fato com Hegel Schelling Höderling Tick e Mürich então a gente vê ele também usava um pseudônimo que era o Cláudio e ele fez ele também foi redator e tudo que era a obra dele muito bem aqui a gente tem uma das obras e aqui nós temos os digamos a representação dos personagens Glass Manline e Peter Munk que é ele que no caso ele o protagonista e aqui do lado do lado direito a gente vê o Roland Michel e o Peter Munk que é exatamente também que inclusive lembra me reportou muito a floresta amazônica porque na Amazônia só se fala em mitos em espíritos da natureza então eu já penso em escrever alguma coisa sobre isso a relação dele com a Amazônia aqui entre o romantismo eu não vou ler tudo mas na verdade é o levantamento que eu fiz é importante que vocês saibam tudo que ocorreu naquele processo dele antes e durante por exemplo o olhar de Herda o olhar de Herda foi muito importante nesse processo porque Herda é antes dele mas digamos assim ele ajudou muito nessa análise influenciou de certa forma e eu quero crer eu vou chegar lá que é exatamente nesse processo da escrita e do olhar de Herda outra coisa foi o movimento literário de Hiena que todo mundo conhece como foi um movimento de extrema importância na Alemanha de onde saiu a maior produção literária na época em contraste com a Mimesis do século XVIII outra coisa que eu de extrema importância foi Merchant Goethe o Merchant Goethe é o divã ocidental oriental ele na verdade foi escrito em 1814 ele também vai vai influenciar em todo o processo antes porque ele era um leitor de Goethe Schlegel escreveu sobre o orientalismo quando ele escreve sobre a língua e a sabedoria dos hindus o Schlegel ele coloca revalorização da idade média do oriente introduz na Europa o budismo e a filosofia indiana sinceramente eu não sabia disso eu tenho que admitir que eu era discurso a gente tem é pra isso que serve a pesquisa isso é o que é importante da pesquisa é que você eu conhecia Schlegel na parte da teoria literária que ele é eu sou professora de teoria literária então automaticamente mas quando eu vi Schlegel escrever sobre os hindus eu disse isso é coisa nova pra mim essa é a importância da pesquisa e foi um período também que ele ficou por isso eu ponho entre o romantismo e o realismo alemão porque ele sofre esse processo do Biedermeier que é a restauração do que ficou pra trás tinha um movimento contrário e ele se manteve e aí eu vou defender o Biedermeier porque ele faz eu trabalho bom, o orientalismo é o exotismo isso vocês encontram em qualquer lugar mas eu coloquei pra ressaltar a importância do exotismo como se via e que é colocado nas obras inclusive traduzidas no Brasil de que só o exotismo não se apresentava na obra do Biedermeier pra mim não eu vou defender e que não vou mostrar pra vocês porque então o orientalismo ele está muito presente a partir do momento que Napoleão realmente ocupa o Egito em 1798 e vai buscar essa cultura científica além das navegações que a gente já conhece muito bem aqui no Brasil bom isso aí eu não poderia deixar de passar porque Fox Merchant e Quants Merchant são elementos que estão que estão muito latentes nos estudos de hoje na Alemanha né então o que é o Fox Merchant que são os contos populares que a gente conhece muito bem e o o Quants Merchant que são os contos de arte ou artísticos né que são elaborados né bem elaborados né a fundamentação teórica que eu trabalho né que é com Berman com Evelin Zohar Lambert então eu trabalho muito esse olhar novo eu estou buscando novos teóricos né para solidificar mais meu trabalho e mas isso tem me ajudado muito porque tem feito com que na verdade a minha paixão pelo olhar né através do olhar dele do Wilhelm Rauf ele me mostra uma Alemanha daquela época bem diferente né aqui eu trouxe um pequeno inserto rapidamente mostrando para vocês né quando eu quando eu faço análise do alemão para o português e eu faço a opção por exemplo a representação de elementos do oriente nas vestimentas dos habitantes da floresta negra na verdade ele usa Pluda Rosen né que essa essa é uma uma palavra que veio em 1550 que migrou né para a Europa e é calça de seda com lixos alongados e que se fecham no tornozelo e eu lembrei não é o tradutor opta por pantalona franzida não é por quê com característica da bombacha do Rio Grande do Sul então realmente quando você lembra você faz com que realmente isso está isso isso se transfere de certa forma também para as nossas raízes de alguma forma né outra coisa é a opção por ar quando eu coloco bem aqui né conferem conferem isso um ar estrangeiro né eu fiz a opção pela eu fiz a opção por ar em vez de algo estrangeiro porque aqui ele fala e lá eu coloquei eu optei por pela domesticação da forma e da palavra por quê porque fica o texto fica mais suave para a leitura dando leveza né outra coisa aqui é o tem essa é a questão social né por exemplo ele coloca perder no jogo que o pobre pai o mundo ganhava em um ano quer dizer ele observava os madeireiros né daquela época no schwarzwald que é o sul da alemanha ele observava aqueles madeireiros e via que havia o que o que tem hoje aqui no Brasil né na Amazônia então a gente sabe disso se destrói a mata para criar boi né então realmente eu olhei pelo olhar nele e disse gente isso é Amazônia né que na verdade é isso que acontece e ele ele usa isso de forma bem suave mas ele diz ele via esses madeireiros né perdendo o jogo que o pai muito ganhava em um ano destaque para a presença da caracterização da classe social e econômica e econômica protagonista e por conseguinte a recepção histórica social frente ao texto do século XIX né os padrões a arroio fala muito em padrões sociais morais né dentro do texto e para terminar essa era a sua condição ele fala isso no texto né para com relação ao protagonista ele deixa em aberto essa era a sua condição um carboeiro negro e solitário ele falava assim mesmo né optou-se pela exclusão do travessão que existe aqui mas a manutenção do vocabulário em condição no objetivo de manter a fidelidade ao texto original aí não aparece o resto não tem problema na verdade eu deixei livre para que a gente o próprio leitor decida que condição é essa que na verdade para mim é a condição social é isso danke espero que vocês tenham uma parte que está apaixonado por virreinal muito obrigado Rosane então nós chegamos a última componente da nossa mesa de tradução literária que é a Lilian Nascimento a Lilian possui graduação em pedagogia e em letras português espanhol pós-graduação em literatura em suas interfaces e também em metodologia de ensino da língua espanhola ela tem experiência na área de literatura infantil e juvenil e tradução é doutoranda da PGT no Dinter e atualmente ela é professora de letras português espanhol da faculdade de licença da linguagem da UFPA obrigada professor bom dia a todos eu gostaria de agradecer muito a professora Marie pelo evento para estarmos conhecendo mais o trabalho dos nossos colegas e ver assim quanto foi quanto avançou o quanto é conseguiu definir até pra gente mesmo eu já vi várias apresentações e a gente vai vendo o quanto a gente vai amadurecendo e nós também né é o meu trabalho não só por ser uma mulher da Amazônia mas a Amazônia é é muito presente tanto no meu imaginário porque na infância eu navegava muito pelo Marajó e essas essas lendas elas ficaram e até hoje estão mesmo envolvidas com a literatura escrita oral muito presente então eu trabalho com tradução comentada terra peruana de Francisco Esquerdo Rios que é um autor da Amazônia Ocidental e que é pouco estudada uma experiência peruana na formação do leitor a minha orientadora é a digníssima professora doutora Maria Helena que está aqui presente e muito orgulho sempre estar presente no meu trabalho a linha de pesquisa é verdade é verdade teoria crítica e história da tradução esse aqui é um sumário que nós fizemos com esboço claro que algumas questões podem ainda vão ser bastante mais definidas e claras aqui nós temos uma introdução com os objetivos metodologia e critério de escolha do corpus é um pouquinho sobre o autor é um sistema literário peruano terceiro ponto questões teóricas a questão da tradução literatura infantil juvenil traduzida e a literatura infantil traduzida no Brasil o papel do tradutor de literatura infantil juvenil o quarto ponto tradução de Tierra Peruana a tradução vai entrar no texto na tese notas e comentários considerações e as referências vamos lá introdução este projeto de tese pretende traduzir os contos do livro Tierra Peruana de 1944 primeira obra de literatura infantil de Francisco Esquerdo Rios enfatizando como critério de escolha a cultura peruana e suas poéticas na formação do leitor no espaço escolar projeto político do autor bom esse autor ele ele é bastante apagado silenciado e toda vez que um autor é muito silenciado e apagado a humanidade perde porque há algo no fazer humano nessa literatura ou nessas questões então um dos modos de estudar o Francisco Esquerdo Rios é uma forma de dar voz a ele um autor nascido é uma voz da Amazônia da Pan-Amazônia ocidental uma voz da Amazônia peruana aí muita gente diz ah mas Mário Vargas Llosa escreveu um Casavest mas ele não é uma voz da Amazônia entendeu o que eu estou trazendo é uma voz uma pessoa que foi criada nascida e criada na Amazônia e que conheceu toda a sua região todo o seu país o Peru é bom o Francisco Esquerdo Rios em 1940 em 1939 ele fez um recorrido por várias pelas três macro-regiões do Peru que é a costa onde está a capital Lima os Andes e a Amazônia e ele coletou junto com Arguedas coletou várias histórias e recopilou um trabalho etnográfico quantas legendas de Peru o problema é que esse livro só está só está direcionado ao Arguedas e não ao Francisco Esquerdo Rios então traduzi os contos do livro porque o livro esse livro terra peruana que eu tenho em PDF que saiu pela Universidade Maior de São Marcos esse livro aqui que está escrito livro de leitura para niños de Peru específico é um livro que tem poesia contos e teatros breves uns quatro mais poesias mas eu vou me focar nos contos os objetivos precisam traduzir a letra terra peruana para o português brasileiro traduzir os desenhamentos poéticos da cultura peruana e discutir a formação do leitor proposta no livro então corpos são os contos mais ou menos nós temos 21 contos aqui dentro desse livro contos curtos breves eu tenho um exemplo aqui o critério escolha tanto a cultura peruana em sua poética na formação do leitor como um espaço escolar porque foi um livro o francisco Pedro Rios era professor a formação dele é na docência da escola normal na época e ao mesmo tempo da docência ele escreveu e o levantamento teórico nós temos o Bergman o Lambert o Levy o Hood aí que temos oitines a Alcolman a partir de muitos todos trabalham com a literatura infantil juvenil traduzida Colome com a formação do leitor a formação literária do leitor perdão Larossa com a experiência da leitura Torres a professora Marie como que se chama fala sobre o nome professora Eliane é que ela é brasileira Eliane Debus não sei como é ela é professora daqui da faculdade de educação ela escreve sobre literatura infantil sobre estética e a Zilder a Regina Zilder aqui o autor o autor é nascido em 1910 faleceu em 1981 então em todo esse tempo ele tem uma vasta produção o foco não foi só literatura infantil também tem muitas muitos romances e muitos contos e a sua escrita está muito na sua vivência muito na experiência de vida de vida de vida cotidiana com os povos que ele encontrava então a grande pergunta é por que as três grandes perguntas as quatro por que Francisco que no Rio não aparece em alguns companheiros da história da literatura peruana eu comprei seis exemplares de história da literatura do Peru de Conerco Polar e ele não aparece lá a partir de 75 o autor começa a ganhar espaço nos primeiros compênios de história da literatura então por que só aí o primeiro livro dele em 1939 não tem recepção não tem não tem registro não tem crítica ele não tem uma fortuna crítica também qual a causa do aparente apagamento do autor isso aí também é uma das questões que motiva a pesquisa e por que é uma preocupação do autor em peruanizar sua literatura essa é a pergunta mais recente que eu coloquei aqui são os compênios de literatura do Peru e ele começou a aparecer 75 80 e 2001 antes não aparecia as teorias é o que é o terceiro ponto estudo da tradução literatura infantil infantil juvenil e tradução contribuição de estudo da tradução para a literatura infantil juvenil traduzida no Brasil e o papel do tradutor de literatura infantil e juvenil aqui o livro então essa é a capa do livro 1944 1944 e a gente vê aqui claramente a costa as três macro regiões do Peru os Andes e aquela árvore lá simboliza a Amazônia uma árvore não dá para simbolizar a Amazônia mas tudo bem esse aqui abre o livro Doce Palavras e a gente vai perceber no discurso do autor que há sim uma grande necessidade de peruanizar a literatura infantil juvenil neste período neste momento que pesquisando um pouco da história da educação do Peru é o momento em que as crianças começam a ter acesso à educação gratuita antes as crianças não tinham acesso e era muito difícil o acesso à educação e aqui diz com a presente obra trata de contribuir algo ao financiamento de uma autêntica escola nossa então há uma necessidade de trazer temas culturais do Peru nada como na literatura infantil para fijar um ideal espírito nacional é um projeto político de nossa história por exemplo um barco campo de temas velhíssimos do tio Guaraninho então a gente pensa o Peru os Andes tudo mais cultura indígena muito forte ok mas a cultura indígena muito forte né ela está centrada na costa e malmente nos Andes a cultura indígena peru amazônica quase não tem escudo então a gente ele quer trazer também esse recorte que a Amazônia entre no sistema literário do Peru Peru está forjando sua personalidade grossa de nación peruanizando-se digamos alto sentimento patriótico então há uma preocupação enorme com a formação a peruan e aqui ele fala da ciudadana del manhã a criança e aí eu trouxe um conto breve dele não foi traduzido mas para vocês perceberem que há uma preocupação que a preocupação cultural ela é poética bastante poética o flautero o viajero se atendido a descansar sua fadiga à sombra de um nalgo do caminho o sol lança á selva oleadas de calor silêncio infinito que se han feito as aves que se han feito o viento todo a se dormir só um viejo tucã polícromo como bispo na rama do zapote cabecea sonando ao sol de pronto dulces melodias rompen cristal de melodia música deliciosa la dormida selva se lena de harmonia misteriosa o viajero se levanta e escuta a robar essa melodia pensando em sua fantasia princesa princesa encantada que canta o menino perdido que toca flauta a selva o irapuru o irapuru que é uma ave uma dessas aves que tem um canto com o tom da flauta também que é o flauteiro do peru então são várias aves de porte pequeno e tudo mais que canta como se fosse uma flauta e aí a gente percebe nesse conto que há poesia há uma preocupação cultural em formar esse leitor literário esteticamente falando e politicamente falando há uma preocupação muito grande aí vem o quinto capítulo da tradução comentada ou eu voltei? eu voltei não, é isso a possibilidade de facilitar a tradução contos da terra peruana e comentários educativos das notas aqui as minhas referências ainda para essa apresentação que com certeza como disse o Ivan vai elevar a décima potência as referências que é muita leitura muita coisa então a questão do político eu percebi recentemente que há uma preocupação do autor e formar esteticamente e politicamente essa criança para ser um cidadão um peruano autêntico conhecendo as suas três magras regiões então é isso muito obrigada muito obrigado a todos os componentes da mesa pelas suas ótimas palestras e pesquisas que são muito enriquecedoras eu gostaria de abrir neste momento para perguntas da plateia e eu peço que venham aqui fazer as perguntas porque estamos filmando e se fazem as perguntas de onde estão não se registram alguma pergunta alguma pergunta vocês também podem perguntar pode se aproximar precisa se aproximar é para ti joaquim eu não sei você pertinente mas assim foi uma coisa que ocorreu e eu gostaria de ouvir você falar disso na tua opinião o tradutor ele tinha consciência dessa estética que o Guimarães Rosa produzia na obra é uma das do questionamento e você acha que a escolha pelo semântico no caso do inglês que você foi mostrando ocorreu por ele não dar conta de manter as duas coisas na tradução obrigado é muito pertinente sim bom existe mais de uma explicação para isso além de uma complexidade declarada ela diz que é difícil dar contexto na introdução tem umas páginas dedicadas à autora à tradutora e ela declaradamente diz que é um texto muito difícil e que vai proceder dessa forma por essa dificuldade só que também tem outras motivações até mercadológicas o lugar onde chega influencia muito então a ideia é americanizar de propósito como foi feito inclusive no Grande Sertão Veredas tem uma uma correspondência da Harriet Denise de Fondo de Mana Rosa que diz que ela adicionou um caráter western no Grande Sertão Veredas que pelo enredo faz sentido mas que acaba descaracterizando um pouco então bem ela é consciente disso certamente porque diz na introdução saber se essa é uma escolha adequada já é outra discussão bem um indicativo de que talvez não tenha sido uma escolha tão adequada é que a resposta do público não foi tão grande a resposta crítica sim dos meios acadêmicos ele continua como um cânone uma referência mas na resposta do público americano não eu comento isso rapidamente na posição da tese é algo que eu ainda penso muito a respeito não tenho 100% de uma opinião 100% informada mas pra mim soa isso é realmente só uma suposição ainda soa como um produto deslocado é mais se você pega por exemplo a obra de Guimarães Rosa e adiciona um elemento western público americano que já já está acostumado aquilo é como se você pra que eu vou ler um western que não é daqui normalmente o público que procura um texto de outro lugar quer sentir essa habilidade o texto e se você faz isso é mais eu fico pensando mais ou menos como se você fosse se interessar por um grupo de samba norte-americano se você quer consumir samba dificilmente você vai querer um samba que não seja daqui então mais ou menos isso que eu penso mas ainda não está muito bem baseado na minha cabeça como dependência obrigado quer continuar? vem pra cá e olha que eu não tenho terminadinha de literatura preste atenção é deixa eu ver sim durante as tuas leituras tu estás copilando material olhando essas estruturas do original com o traduzido tu pensas de mostrar se aparecer na obra algo que tu consigas ver a estética e o semântico assim juntinho tu já viste alguma coisa se vai falar disso se apareceu tu achas que não vai aparecer não sei sim sim eu mostro em alguns lugares eu não trouxe pra cá mas tem alguns trechos em que ela consegue juntar as duas coisas não só a Bárbara Shelby que é a primeira tradutora mas também o David Triss então eu faço isso também até pra reforçar aquela ideia de que nós não estamos tentando ranquear nada a ideia não é ir e destruir com uma tradução então sempre que possível em que ela consegue aliar lembro agora por exemplo de um título do texto que mistura a ideia do pinipipim com algo psicanalítico psicológico tudo que tem um piscino no meio é um teatro dentro de um teatro e o título do inglês ficou Ocus Cyclops ele pegou o pinipipim e fez o o Ocus Focus e colocou o Sai ali no meio antes do Focus e conseguiu de certa forma aliar isso eu acho que nesse caso ficou interessante então sempre que posso eu também sempre que eu encontro algum exemplo em que ela consiga aliar o semântico e o estético eu ponho lá com o sintético Muito obrigado pela pergunta mais perguntas para os componentes da mesa pode se aproximar por favor bom dia parabéns pela estrada ainda é uma pergunta é mais um reforço do que tu estava falando Joaquim eu lembrei da palestra do Vander Melo Miranda que teve foi a aula inaugural da Fala de Ação de Literatura e aí ele comentou um livro recente eu acho que é o Sol na Cabeça alguma coisa assim que está fazendo muito sucesso aí lá fora e tal porque é um escritor jovem e tal e que ele fala da favela e aí falou de favela os gringos adoram aí a gente pensa quais são as outras que mais a gente tem uma recepção de público maior uma recepção de público maior brasileiros é o Cidade de Deus esse agora que já foi vendido para oito países e não sei o que e o Jorge Amado que também tem essa questão de uma certa autoridade de uma certa pobreza e tal então é mais um reforço assim de repente tu pode ir mais nessa questão da recepção mesmo e tu vai encontrar muita coisa muita explicação muito pantomão da discussão se não se for assim com esse campo aí obrigado mais questões? Parreio não tem uma pergunta ninguém tem mais questões? eu tenho uma questãozinha aqui para para a Lília eu gostaria de eu na verdade eu fiquei bem curioso com o que você falou do silenciamento e apagamento da voz de esquerda e muito pertinente o teu questionamento da razão eu queria te perguntar claro que isso aí de repente é uma fase mais posterior da pesquisa quando você tenha tempo até de pensar sobre o assunto eu queria te perguntar se você suspeita que esse apagamento tem a ver com esse programa político dele de de formação de leitores ou se é por outra razão porque alguma razão deve haver não é apenas se há um apagamento por alguma razão esse apagamento existe então eu queria te perguntar só isso se você acha que pode ser por aí na história um pouquinho do Esquerdo Rios até relacionei um pouco com Dalsir Jurandir que é o nosso escritor da Amazônia brasileira Esquerdo Rios era comunista e seguia as ideias de Maria Adria que era mais ou menos um filósofo da época que questionava o poder e Esquerdo Rios várias vezes foi preso só por ser comunista várias vezes em vários momentos da história dele ele foi preso ele perdeu por exemplo a esposa estava grávida e ele foi preso no momento dela ter bebê perdeu filhos no caminho assim na morte né momentos trágicos porque ele não escondia que ele estava contra o sistema religioso e o sistema político em vários momentos da história dele há críticas na literatura adulta nos romances há críticas contra a igreja que dominava tudo dominava o hospital dominava a escola dominava e ele questiona bastante não era laico era um laico entre aspas né e ele questiona também o poder político central e vai por exemplo ele não chegou à toa na Amazônia ele trabalhava em Lima então um cartil entre aspas vai trabalhar em Quito e ele mais ou menos foi apagado o Arguedas não que o Arguedas morreu sere e tudo mais o Arguedas conseguiu enquanto o Arguedas estava em Lima com um grupo vamos dizer assim um grupo de escritores da época o grupo esquerdo não estava isolado na Amazônia eu estava me perguntando também sobre o fato dele ser Amazônico se também teria a ver com isso né mas as razões que você levantou são bem suspeitas né vamos dizer assim então tá bom mais perguntas uma pergunta para a plateia você acha que é só a gente que tem que ser perguntado não eu sou curiosa quem é que se encanta com os elementos do oriente pode contar aí veja tem muita gente né é impressionante é por isso que eu estou trabalhando Wihelmhauf leiam Wihelmhauf quando eu traduzir quando eu fizer a tradução muito grande exatamente eu também queria comentar com a com a Rita muito obrigado porque eu não conheço o Náfira eu vou conhecer a partir de agora é uma boa oportunidade eu na verdade eu fiquei bastante é iludido vamos dizer assim com vontade de ler algum trechinho né agora ao vivo na palestra né para ter uma sensação do estilo modernista dele você tem toda a razão né a gente trabalha com o modernismo e começa com o Rubén Dario e latinoamericano e para por aí né vai para a Espanha né mas não não trabalha com o Nájera nem conhecia para você ter ideia então só queria te agradecer e se você se você tiver por acaso no pendrive aí algum trechinho que possa mostrar eu acharia maravilhoso tá mas passa para mim obrigado é mais alguma questão não tem mais perguntas vocês não tem perguntas ah vem Clarice uma pergunta geral né para todos os colegas do Dinter uma pergunta geral na verdade para todos os colegas do Dinter também quem não estiver na mesa agora mas de que maneira a tradução aparece na UFPA de que maneira vem sendo trabalhada como está dentro os estudos da tradução estão dentro né das atividades de vocês eu sou muito falante professor adora falar né então mas foi uma boa observação sua ficou uma lacuna na verdade nós tínhamos muita carência né desse curso no norte os alunos nos cobravam e a gente saia pela tangente não é sempre dizíamos olha nós vamos ver uma forma de trazer professores e tudo então na verdade agora é que está sendo nós logicamente pragança que nos acolhiam para fazer esse projeto lá com a PGET e a própria universidade no nosso curso de letras de pós-graduação já se posiciona não é no sentido de também estimular esse curso lá então eu espero que nós sejamos os pioneiros nesse processo mas nós estamos muito felizes mesmo porque a gente percebia essa lacuna os alunos nos cobravam e a gente ficava gente o que a gente faz a gente está fora do contexto então a PGET caiu com uma pluma gente deixa eu só fazer um parênteses antes de você Alexandre é o seguinte aqui nós temos professores de vários campos da universidade Rosane e eu por exemplo somos do campo de Belém ela é do alemão eu sou do espanhol e eu trabalho como tradutora comercial porque dá muito dinheiro há bastante tempo muito tempo então quando existia a possibilidade de que os alunos eram chamados para fazer coisas em como tradução os alunos que se interessavam eu costumava fazer uma pequena oficina mas só funcionava para aquela coisa bem pontual com as mudanças do nosso PPC a gente conseguiu inserir no curso de espanhol duas disciplinas de tradução uma teórica e uma prática então durante um ano dois semestres infelizmente as disciplinas tem 60 horas agora a gente vai conseguir dar um mínimo de introdução aos estudos da tradução e colocar os meninos para fazerem prática agora eu sei que deve ser o que o Alexandre vai falar agora o pessoal de Bragança está anos luz na nossa frente especialmente porque lá basicamente são inglês na FALIN a gente tem quatro línguas estrangeiras além de Libras porque Libras é uma negociação à parte bom dia eu sou o Alexandre também faço parte da turma do Dinter respondendo a pergunta da colega o Dinter surgiu a princípio como uma forma de fortalecer uma das linhas de pesquisa do nosso programa de pós-graduação em linguagens e saberes na Amazônia que existe lá no campo de Bragança que é o campo do qual eu faço parte junto com os três colegas que estão aqui na frente a Rosa, a Siléia e o Everton e a ideia foi justamente fortalecer primeiro essa linha mas nós já trabalhamos um pouquinho com tradução em alguns aspectos por exemplo no nosso curso nós temos a graduação em português e em inglês na graduação em inglês a gente tem uma disciplina eletiva que é tradução e interpretação em língua inglesa que a gente trabalha nesses aspectos da tradução também e temos também um curso de especialização em tradução o nome é muito grande não sei se vou me lembrar todo mas é tradução leitura e compreensão de texto de especialidade em língua inglesa e uma turma que está concluindo agora está faltando um módulo para eles concluírem que vai ser feito agora em abril e o trabalho de conclusão de curso então a gente está concluindo essa especialização lá enquanto nós estávamos lá no Pará a gente estava dando andamento à especialização agora tem outros professores que estão dando andamento a isso e também a gente tem um projeto de realizar um curso de graduação em tradução na realidade esse projeto já existe já está no sistema faltando alguns ajustes para ser aprovado e assim que ele for aprovado a gente vai dar início a esse projeto também e na realidade estamos esperando todos nós voltarmos desse período que a gente está aqui em Florianópolis para dar andamento ao projeto porque nós temos até então uma única professora que é doutora em tradução no nosso campus de Bragança que a professora Silvia Benchimol ela concluiu no final do ano passado o doutorado em tradução em Portugal e agora nós vamos ter mais quatro professores do campus e os outros colegas também que vão colaborar com a gente nesses projetos e a Lilian também ela é quase de Bragança a gente está quase puxando ela obrigado muito obrigado pelos comentários última pergunta pode ir ah, queria responder então tá bom é a última participação então e daí vamos encerrar que já parece que a pergunta mexeu no formigueiro que ótimo eu também sou da capital assim como a Rosane e a Rita de Cássia e eu acho que Rosane tem o pé bem no chão para responder essa pergunta foi necessária a interferência dela porque eu acho que é fundamental dizer que o estudo da tradução na capital em Belém ainda é digamos febre e o quanto esse doutorado vem fortalecer isso na capital é febre é frágil tênue esse estudo ainda não avançou eu quando era aluna e depois professora de francês na universidade e eu me lembro que a Rosane diz assim os alunos hoje perguntam se não tem e eu lembro que quando nós éramos alunos e depois professores nós fugíamos da tradução nós fazíamos de tudo para não traduzir o entendimento era muito par de tradução então é interessante que essa pergunta venha agora porque a gente acaba revendo tudo isso que está nos sendo proposto e realneando tudo isso então tá bom agradeço a presença de todos agradeço novamente aos componentes da mesa pelas suas contribuições e agora nós vamos ter um intervalo e nós vamos voltar às 13h30 é isso? tá bom então muito obrigado muito obrigado Obrigado.